Música Entramos aqui com a funcionária da unidade de saúde Jardim Independência, Sara O que está ocorrendo, Sara, e o que ocorreu aqui na unidade? Ocorreu que ontem o vereador Tenóbio ia entrando Eu estava saindo, porque eu trabalho na área da limpeza E ele estava conversando com outra funcionária Aí ele falou assim, mandou eu mentir Aí eu falei assim, não, eu não vou mentir, por quê? Aqui a gente tem o desafio certo A gente sempre aqui trabalhou certo, nunca faltou nada, e por quê? Você está mentindo Aí eu falei, não, eu não estou mentindo, não Aí ele falou assim, mas esqueceu a colega, eu não tenho nada a ver com ela, eu respondo por mim Ele estava ali maltratando Me maltratando, ele perguntou quem foi que lhe colocou aqui Eu disse, não importa, eu sou moradora do município há 30 anos Eu trabalho, eu tenho minha família e eu estou trabalhando porque eu preciso Não para o senhor vir procurar me mandar eu mentir e procurar saber quem me colocou aqui Ele disse assim, após, eu vou procurar saber quem foi que lhe colocou aqui E vou fazer de tudo para lhe botar para fora Ele estava ali constrangendo Me constrangendo Em pleno exercício de função Trabalhando, e ainda quando veio hoje, agora já veio para cima de mim Ou tornou, ontem ele veio, fiscalizou o posto todo, entrou, olhou tudo E hoje ele voltou com outra vereadora, Débora Regis Para perseguir também os funcionários, os pacientes Parou tudo e continuou humilhando aqui os funcionários, maltratando Coisa que a gente não tem nada a ver com isso A gente está aqui para trabalhar, fazer nossa função E ele vendo, queria que eu mentisse E eu não estou mentindo, a gente aqui sempre trabalhou com todos os APIs certos Tem tudo organizado E ele veio, queria que eu mentir Quando ele viu que eu não menti, que ele achou que eu ia fazer igual a outra Eu falei a verdade, ele pegou, veio me constrangir, veio me humilhar Quando eu fui falar com ele Ele me humilhou, me humilhou Falou assim comigo, eu falei com ele Ele falou, você trabalha em que área, isso eu sou, da limpeza Então eu não quero falar com você, não quero falar com a gerente Você, para mim, não é nada Então me humilhou, eu estou constrangida Olha só, que absurdo Todo funcionário merece o respeito Eu saio da minha casa, eu deixo minhas filhas pequenas Para vir trabalhar, ganhar o pão de cada dia Arriscando minha vida Para um vereador vir querer me humilhar Porque me humilhou Eu estou muito constrangida com isso E eu espero que ele tenha mais respeito pelos funcionários Porque a gente está aqui para trabalhar E levar o pão de cada dia para os nossos lares Olha aqui, é um desabafo Fica aqui com a gente aqui Aqui é um desabafo de uma funcionária Que sofreu essa agressão por parte do vereador Tenóbio Que constrangeu ela Que tratou ela de uma forma incabível Queria que eu mentisse Queria que eu mentisse Como eu não menti, ele veio me tratar mal Me humilhar, ainda perguntou Quem foi que me colocou Que ele ia procurar saber Para me botar para fora do posto Que ele é vereador, ele tem esse poder Olha só, população do Lauro de Freitas É este vereador que vive de posto em posto de saúde Perseguindo os funcionários Perseguindo os funcionários Humilhando Queria bater em um agente de portaria Porque o agente de portaria Pediu para ele esperar Até chamar a gerente Ele queria bater no menino Entrou empurrando E isso é uma falta de respeito Mas a Câmara Municipal de Lauro de Freitas Através da Presidente da Câmara Municipal Tem que se posicionar em relação a este vereador Que vem constrangindo os funcionários Não só das unidades de saúde Como também de outros setores Da administração pública do município de Lauro de Freitas Ainda envolveu, na hora que ele começou a falar Ainda envolveu a prefeita Envolveu o secretário de saúde Que tem feito um excelente trabalho Ele tem que fazer igual a ele Que ele está aí preocupado em salvar vidas Na rua Procurando salvar vidas Ajudando o povo Ele tem que fazer isso Não vir para dentro do posto de saúde Humilhar Maltratar Os funcionários E até me constrangir, né? Porque pelo que ele disse Eu não sou nada, então Eu sou da limpeza, eu não sou nada Isso está errado Eu quero respeito A senhora, como uma servidora Merece todo o respeito de todos E principalmente dele E principalmente dele Que se diz ser representante De uma sociedade Mas essa postura que ele está tendo Não é vereador Vereador Tenóbio Você está sendo a vergonha Do poder legislativo Do município de Lauro de Freitas A vergonha do poder legislativo Do município de Lauro de Freitas É o vereador Tenóbio Que vem agredindo os funcionários públicos Do município de Lauro de Freitas Mas só Que medidas cabíveis Cabe à Câmara Municipal Para colocar esse vereador No seu devido lugar Muito obrigado, viu? Queria entrar na Queria entrar no meu particular Perguntou se eu morava na cidade Vai eu estar trabalhando aqui Eu tinha que trabalhar na cidade Perguntou onde eu morava Queria saber Meio comprovando de residência Eu sou moradora daqui a 30 anos Ele tem que me respeitar Como moradora Não como funcionário Como funcionária também Mas como moradora Obrigada Além dele Teve a outra vereadora Que a senhora me falou Débora Regis também Veio aqui hoje Também Com a mesma arrogância Com os funcionários Todo Ele ontem veio Olhou tudo E trouxe ela hoje Para olhar tudo também Fiscalizar como eles disseram Mas já chegaram Já com toda a arrogância Aqui dentro do posto Olha aí Na tela da verdade Jornalismo com credibilidade Trazendo informações para você Cerrado uma reunião Com a brilhosa polícia militar Secretário O vereador Tenóbio Acusado de agredir Funcionário desta unidade de saúde Chama funcionário De marginal Aonde todos os funcionários Aqui estão temerosos com ele Vereador Tenóbio Chama porteiro de marginal Em de agride funcionária mulher Agressor de mulher Se caracteriza É uma acusação Contra o vereador E ele Está vendo Ele está O vereador aqui Vereador Tenóbio Agrediu funcionária Agrediu funcionário Agrediu Agrediu Paciente Tudo aqui na unidade Do Jardim Independente Aqui Na Uitinga De uma forma arrogante Prepotente Querendo invadir a unidade Com palavras agressivas Momento de vacinação Onde tinha mães Vacinando filhos E o vereador Tenóbio Chegou com toda arrogância Com toda perpotência Agredindo mulher Ele lhe agrediu Ele lhe agrediu Me agrediu mesmo Esse vereador lhe agrediu Ele me agrediu Sim Me humilhou Porque eu era da área da limpeza E queria que eu mentisse E eu não menti Que a gente realmente Tem a peça para trabalhar E ele não gostou Ele lhe agrediu Como mulher Ele me agrediu sim Eu sou mãe de família Sou trabalhadora Eu vim para trabalhar E me respeitar aqui dentro Como eu respeito todo mundo O senhor é porteiro Ele lhe chamou de marginal Me chamou de marginal Me chamou de marginal E falaram Que o senhor é novo demais Para estar aqui Ele não sabe a minha idade Está querendo puxar meu proceder Perguntando a minha idade e tudo Então o vereador é acusado De agredir mulher De chamar funcionário de marginal E não fala E não fala Né A gente gostaria de saber dele O que é que ele tem a dizer Se esquiva da tela do VQV Se esquiva Agride funcionários Agride pacientes Mãe com bebê de colo O vereador Tenóbio Agrediu Mãe com bebê de colo No momento da vacinação Ele chegou Criando o maior problema Aqui Na unidade Do Jardim Independente Aqui na Itinga Vamos aguardar Junto com a vereadora Débora Regis Também constrangendo Os funcionários Antes não era assim Né vereadora Débora Regis Antes não era assim A vereadora não era assim Né O que foi que houve Vereadora Débora Regis Que a senhora antes não era assim Por que mudou tanto Né A gente precisa saber Quero conversar com a vereadora Vou tentar falar com a vereadora Por que ela mudou tanto agora Nessa Nesse Ovoroço todo Agridindo funcionários E nós estamos aqui aguardando Música 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 Música